Nesse módulo nós falaremos de associação de bombas, pessoal. Então, vamos lá. Uma associação de bombas muito comum é a associação de bombas em série. Bom, o que é isso, então? É ligar mais de uma bomba, duas ou mais bombas em série. De que maneira? O recalque de uma bomba será ligado na sucção da próxima e assim por diante, uma na sequência da outra. E só é possível associar bombas, gente, em série se elas tiverem a mesma faixa de vazão. Até poderia ter faixa de pressão diferente. Lá na curva de bombas que nós vimos no módulo anterior, dentro da curva de bombas você precisa ver se você tem a mesma faixa de vazão para trabalhar essas bombas em série. Na prática, o pessoal acaba usando sempre bombas iguais, tá? Iguais, idênticas. Mas ainda assim é possível, desde que tenha a mesma faixa de vazão, ter faixas de pressão diferentes. Porque qual que é a ideia da ligação em série? Qual que é a vantagem de ligar motobombas em série? É ganhar pressão, tá, gente? Então, supondo que você fez uma alteração lá na sua área, você vai passar a irrigar uma área mais distante, talvez uma aspersão convencional, por exemplo, e você tem a necessidade de aumentar a pressão, mas a vazão será a mesma. Você só aumentou o número ali de setores a irrigar, né? Um setor mais distante, um setor mais alto, enfim. E passa a necessitar de mais pressão. Não necessariamente você precisa fazer toda uma nova ligação de adutora, de motobombas. É possível aumentar a pressão sem necessariamente trocar a sua bomba, mas colocando uma bomba adicional no sistema. Basicamente é o mesmo efeito de uma bomba booster ao longo de uma adutora também, tá? Uma bomba booster nada mais é do que uma bomba ligada em série, ok? Bomba booster, no inglês, é impulsionar, impulsionadora, né? Então ela vai impulsionar mais, dar mais força. E a vazão é claro, tá ligado na mesma tubulação, a vazão é a mesma. Bom, então, gente, na prática, de novo, o mais usual é já ser feito isso em projetos. Então pra que ligar duas bombas ou mais? É quando a combinação pra aquela necessidade de pressão e vazão do projeto, você não conseguiu encontrar uma bomba adequada, uma única bomba que atingisse aquela pressão naquela vazão do seu projeto. Então você faz a ligação de mais bombas. Ainda existe, gente, um outro critério prático que é uma dica, assim, dos engenheiros, né? Dos projetistas aí que a gente pode colocar dessa forma, que é mais motores de menos cavalagem, de menos potência, acabam gerando uma demanda contratada um pouco menor no sentido de que, é claro, a demanda você soma as potências, mas o pico de energia ao ligar, ao acionar o sistema com motores menores, ele é menor também, tá? Então também tem um pouco disso. Uma coisa é você ligar um motor de 200 cavalos. Ele, pra quebrar a inércia, ele vai ter aquele consumo de energia inicial, aquele pico de consumo muito alto no início e depois estabiliza. Então, imagina um motor de 200 cavalos sendo acionado. Agora, dois motores de 100, esse pico pode ser mais baixo. Então, tem tudo isso que entra aí nos projetos que podem ser considerados, tá? Cada caso é um caso, é claro, né? Bom, então basicamente, a exigência é que, pra ser feita essa ligação, a vazão seja a mesma, tá? A vazão da motobomba 1 igual a vazão da motobomba 2, não necessariamente a classe de pressão. Supondo que uma motobomba, pra uma vazão de 100 metros cúbicos hora, ela tá oferecendo 40 mca de pressão nessa vazão. Você pode pôr uma bomba que tenha essa mesma vazão, que ofereça mais 20. Então, a soma de pressão 40 com 20 vai dar um total de pressão de 60 lá no final. Então, basicamente é isso, tá, gente? E por que a vazão tem que ser a mesma? Imagine, se a primeira bomba tivesse uma vazão maior do que a segunda, ela estaria empurrando a segunda bomba, e aí, então, poderia ter até um rompimento da tubulação. Ou ainda, se a vazão da segunda bomba for maior, poderia gerar um vácuo ali, né? Uma diferença, um vácuo na tubulação. Uma implosão até da tubulação, enfim. Então, não pode ter a diferença de vazão entre as duas, tá? Mas, de novo, basicamente, as pessoas adotam motobombas idênticas, independente dessa questão da pressão. Eu tô citando que a pressão pode ser diferente, porque, às vezes, você quer apenas fazer um incremento de pressão no seu projeto, né? Não necessariamente colocar duas motobombas iguais. Bom, então, basicamente, a vantagem é aumentar a HMT, tá, gente? A HMT total, né, do conjunto, da associação em série, nada mais será do que a somatória da HMT da motobomba 1, mais a HMT da motobomba 2, e ainda se tiver mais motobombas, continuando dessa forma, né? Bom, gente, então, aqui nós temos uma imagem, pra vocês verem na prática como isso é feito. Então, nós temos aqui a sucção da primeira motobomba, o recalque, e aí, ao invés de ir direto pro sistema de irrigação, o recalque, né, a tubulação que está sendo pressurizada, vai pra dentro da próxima motobomba. Então, essa segunda motobomba já recebe o fluido, já recebe a vazão pressurizada pela primeira, então ela vai ganhar mais força aqui na segunda motobomba. Se são duas motobombas idênticas, se a primeira pressurizou a 40 e a segunda é idêntica, vai ganhar mais 40, essa vazão sairá daqui com 80 mca de pressão, tá? Só exemplos, né? Pelo tamanho, tá, gente, eu posso dizer que esses motores aqui têm aproximadamente 200 cavalos. É claro que isso varia um pouco até mesmo de marca pra marca, mas pelo tamanho, é aproximadamente 200 cavalos aqui dessa imagem, tá? Bom, gente, olha, voltando naquela imagem do módulo anterior, né, que nós falamos sobre as bombas de múltiplo estágio, lembra que eu citei que nada mais é do que uma ligação em série de rotores? Então, esse é um caso particular também de ligação em série, tá? Só que uma motobomba que já tem um princípio da ligação em série dentro dela. É por isso que as motobombas de múltiplo estágio geralmente são motobombas pra alcançar pressões maiores. Então, a água que passa pelo primeiro rotor é jogada dentro do segundo rotor e assim por diante, tá? Então, é um caso particular que também é uma ligação em série. Dá pra ligar motobombas de múltiplos estágios também em série no sistema? Mesma coisa, tá, gente? Vai somar a força, vai somar a pressão, né? Vai somar a pressão. Bom, gente, uma outra ligação muito interessante é a associação das bombas em paralelo. Bom, só que aqui é um pouquinho diferente. Quando que você associa motobombas em paralelo? Qual que é a vantagem disso, né? Bom, a vantagem é que você, nesse caso, você está buscando aumentar a vazão, tá, gente? Então, essa aqui é uma imagem de cima, né? Você está olhando de cima aqui, onde aqui seria o reservatório de água, os tubos de sucção, as duas motobombas, motobombas, e aí o recalque delas se une dessa maneira numa peça que a gente chama Y. E aí sim vai para o sistema. Bom, de novo, só é possível associar bombas em paralelo se elas tiverem a mesma faixa de HMT agora. Olha a diferença. Então, em série tem que ter a mesma vazão. Está na mesma tubulação, as duas bombas ligadas na mesma tubulação. Agora, nesse caso, gente, elas até podem ter vazões diferentes, tá? Mas tem que trabalhar na mesma pressão. Bom, e de novo, na prática, as pessoas usam motobombas idênticas para não ter problema, tá? Mas por que que eu falo assim que até é possível bombas de diferentes vazões desde que ofereça a mesma pressão? Porque, gente, o que importa é que a somatória de vazão que passará pela peça Y e aí vai para o sistema, aquela vazão total do sistema. Mas a faixa de pressão tem que ser a mesma pelo seguinte. Se essa motobomba aqui debaixo da imagem ela tiver uma pressão maior, ela trabalhar com uma pressão maior que a outra, dependendo da altura, da carga hidráulica até chegar lá no final da tubulação de recalque, no final da adutora, essa água pode começar a forçar a bomba que tem pressão menor de serviço e essa água até voltar pela outra bomba. Então vai queimar a outra bomba, ela não vai funcionar, a água vai voltar por ela. Então as duas motobombas têm que ter a mesma pressão para injetar a água no sistema, fazer essa água subir, ser pressurizada para o sistema. Bom, então as pressões têm que ser a mesma, a HNT total das duas tem que ser a mesma e a vantagem é que a vazão total é a vazão, a soma da vazão das duas. De novo, gente, então na prática as pessoas utilizam motobombas idênticas, independente do tipo de associação, mas é possível aumentar a vazão colocando uma bomba de vazão diferente desde que ela trabalhe na mesma escala de pressão, ok? Aqui um exemplo de motores de 150 CV de um projeto em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, onde essa água está sendo, então, sucionada aqui por esses tubos, vejam, a sucção é independente uma da outra, o recalque também, a saída do recalque é independente uma da outra, e lá fora, então, a união através da peça chamada Y, está lá a peça juntando a vazão do recalque das duas motobombas, passando para o próximo. E lembrando, aqui esse sistema é de metal, o aço zincado, aqui nós temos uma peça com uma flange aqui parafusada e daqui para frente o PVC, que está até visível nesse caso, né? Então daqui para frente a doutora de PVC. Um cuidado muito grande é porque como a gente não tem a união perfeita entre metal e plástico, PVC nesse caso aqui, essas peças, se não forem muito bem encaixadas, muito bem montadas, elas podem abrir com a pressão, tá? Então um sistema muito importante aqui é a ancoragem, aqui no caso de concreto, a ancoragem, vou voltar nessa imagem, olha a quantidade de concreto que foi colocado aqui e imagina o tamanho da trincheira, a profundidade que foi aberta para encher de concreto, por quê? Porque geralmente quando a instalação é próxima do rio, você tem solos de baixa sustentação, então é muito importante que a ancoragem seja muito bem feita, senão, gente, a própria pressão d'água vem empurrando essa curva aqui, assim como quando você liga uma mangueira com uma certa pressão, ela fica fazendo como se fosse um, igual uma cobra, né? É porque na verdade a mangueira, ela quer se manter reta, então quando ela tem uma curvatura, a tendência é que a pressão queira esticá-la e nesse movimento ela fica fazendo, querendo ficar reta, ela fica fazendo aquele movimento como se fosse uma cobra ali, um movimento senoidal. Então, toda curva, gente, ela sofre uma pressão que é a tendência de manter reta aquela tubulação, de querer deixar aquela tubulação reta. Então sempre nas curvas é muito importante a ancoragem e que ela seja bem feita. Se esse concreto se deslocar num solo de baixa sustentação, certamente a tubulação vai abrir e o prejuízo pode ser grande, viu, gente? A pressão é muito forte. Na maioria dos projetos aí você chega a pressões de mais de 100 MCA na casa de bombas. É claro, de novo, depende muito do projeto, depende da topografia local, enfim, né? Da cota de captação e a cota final do sistema. Mas estou dando um exemplo só para vocês terem uma noção. imagina uma caixa, o equivalente a uma caixa d'água de 100 metros de altura, a pressão que isso representa. Então a pressão d'água é muito grande, pode derrubar a parede daquela casa de bombas ali, tá? Então são cuidados, tem que ser feitos aí no projeto, né? Aqui aproveitando essa imagem, gente, as ventosas, né? As ventosas são um sistema muito interessante para retirar o ar da tubulação, porque lembra, lá em propriedade dos fluidos, nós estudamos que o ar, ele tem uma propriedade de ganhar muita pressão, né? Muitas vezes a tubulação estoura por causa de bolhas de ar dentro da tubulação. Por quê? A tubulação foi feita para suportar até uma determinada pressão de água, mas se tiver uma bolha de ar lá dentro, o ar, ele vai pressurizando. Olha que interessante que é a física, né? Propriedade dos fluidos. O ar, ele vai pressurizando. Então, se a água chega, supondo, ela vai chegar a 50 mca, mas tem uma quantidade de ar dentro da tubulação, o ar, naquele ponto, ele vai pressurizar mais do que esses 50 mca. Então, naquele ponto, pode haver um rompimento, uma explosão da tubulação devido à pressão que o ar ganha. Então, o ar é um cuidado que a gente tem muito grande nos projetos, que ele precisa ser retirado. Então, sempre nos pontos mais altos, porque o ar, ele é menos denso que a água, então, as bolhas de ar sempre vão ficar nos pontos mais altos. Você tem ventosas. E olha que coisa interessante também, gente. A ventosa, ela tem, como se fosse uma válvula interna aqui, que também trabalha com densidade. Então, densidade do material, da própria válvula que fecha. O ar, como ele tem uma densidade de cerca de 1.2, 1.3 kg por metro cúbico e a água tem 1.000 kg por metro cúbico, então, quando o ar está saindo aqui, por mais que o ar está pressurizado, o ar não tem força de fechar a válvula, então, o ar sai. O ar sai porque a válvula é mais pesada do que a densidade do ar. Então, o ar vai saindo. A hora que termina de sair todo esse ar e começa a passar água aqui, aí a válvula fecha, porque a densidade da água é mais densa do que essa válvula, do que o sistema de fechamento da válvula. Então, é por densidade. Por isso que o ar sai e a água não. Por isso que o ar, mesmo pressurizado, não fecha a válvula, mas a água fecha. Ok? Bom, essas ventosas também são colocadas em diversos pontos, só que os projetos têm uma norma que a cada x metros tem que ter uma ventosa. Inclusive, mesmo na tubulação que está lá, um metro e meio, mais ou menos, a doutora enterrada dentro da área do pivô, por exemplo, para que o pivô, como ele faz o círculo, né? A irrigação em círculos, ele não pode passar sobre a doutora, então a doutora é enterrada até o centro do pivô, mas mesmo dentro da área do pivô, dentro da área ali de produção, tem alguns pontos que você precisa puxar um T, né? A tubulação subir para fora do solo e ter uma ventosa ali. Muitos produtores não gostam disso, muitos produtores não querem colocar porque têm medo de bater uma barra de pulverizador ou acabar tendo algum acidente batendo com uma máquina, né? Mas isso precisa, isso é norma, gente. Precisa ter porque é um sistema de segurança, tá? Outra coisa, caso você precise, por algum motivo, esvaziar a doutora, imagina, são toneladas de água que tem dentro dessa tubulação. Então, quando a água vai voltar, morro abaixo, né? No sentido do desnível, se você não tiver a ventosa permitindo também a entrada do ar, você pode ter a implosão da tubulação, o achatamento dessa tubulação. Então, são sistemas também que dão essa segurança. É claro que não é tão comum, né? Só quando você precisar fazer uma manutenção muito específica. Ainda temos as válvulas de retenção também, mecanismos de segurança que só permitem a água ir num sentido. Quando a água tenta voltar, ela fecha. Então, é muito difícil você precisar esvaziar uma doutora depois dela instalada, tá? Mas outra coisa, as ventosas, no momento de enchimento da doutora, elas são imprescindíveis, tá? Você tá com a tubulação completamente cheia de ar e vai começar a empurrar água por dentro dessa tubulação, a pressurizar água nessa tubulação até encher ela e ela, de fato, ficar pressurizada. Esse é o momento mais crítico do sistema de bombeamento, tá? O enchimento da doutora. Por isso que a gente evita que ela esvazie. E tem uma série de válvulas de retenção pra isso. Uma vez cheia a doutora, a ideia é que você não permita que ela se esvazie mais. Mas é nesse momento que as ventosas são imprescindíveis porque o ar precisa ser expulso de dentro da tubulação, tá? Então, uma série de questões aí. E aqui é só mais uma imagem, então, da captação ali das sucções independentes uma da outra. Bom, gente, mesmo com toda essa gama de combinações de bombas, eu falo assim, vocês viram desde o módulo anterior que existe a possibilidade, então, de trabalhar diferentes bombas, ligações em série, associações em série, em paralelo. Tem ainda a possibilidade de uma mesma bomba ter diferentes potências de motor, diferentes rotores, né? Então, colocando um rotor maior exige uma potência maior, um torque maior no eixo, então, uma potência maior no eixo. Ainda é possível usinar o rotor. O que é isso de usinar? Bom, caso o ponto ideal de funcionamento encontre-se entre duas curvas de vazão-pressão, então, você foi lá, escolheu uma combinação de motobomba, potência instalada, e ainda assim, olhando as curvas ali dos diferentes rotores, o ponto de funcionamento não ficou bem próximo do que mostra o manual, né? Do que mostra a curva de bomba feita em laboratório, feita em condições controladas, então, o manual dessa motobomba de funcionamento. Então, existe a possibilidade de cortar um pouquinho o rotor. Você compra ela com o rotor maior, vamos dizer que você tem um rotor de 200 milímetros, e um rotor menor que isso é de 150, mas a curva ideal seria com o funcionamento de um rotor ali de 175. Então, você pode tirar 25 milímetros desse rotor. Estou exagerando, tá, gente? Aqui, só para vocês entenderem melhor, mas eu já vou mostrar aqui na prática para vocês. Então, esse ponto de funcionamento, gente, ó, está aqui a curva. Então, vejam, essa motobomba, esse modelo aqui, ó, BC22, R1A, enfim. Então, cada marca tem uma forma, né, de descrever seus modelos, mas está lá, ó, quilowatt e cavalo. Então, não precisa nem fazer aquela transformação de 0.735, né? Um cavalo é igual a 0.735 CV. Desculpa, quilowatt, né? Um cavalo é igual a 0.735 quilowatt. Então, já está transformado aqui, ó, 2.2 quilowatt equivale a 3 CV. 3 quilowatt equivale, então, a 4 CV, e assim por diante, né? Então, vamos olhar só para o CV nesse momento, ó, 3, 4 e 5. Bom, então eu consigo comprar essa mesma bomba, a bomba é a mesma, o tamanho da carcaça, o tamanho do corpo da bomba, as dimensões, é a mesma motobomba, mas eu consigo colocar rotores de diferentes diâmetros nela, tá? Então, então, vejam aqui, gente, que nós temos a possibilidade de colocar um rotor de 155 milímetros, ou de 169, ou de 186. Então, para esse modelo de motobomba, ela veste, nós dizemos assim, ela veste três rotores de diferentes diâmetros. Basicamente, gente, quanto maior o rotor, maior a pressão, tá? Quanto menor o rotor, maior a vazão, ok? Bom, então mostrando isso na curva de bombas, essa curva preta está simbolizando o rotor de 155, a curva do meio aqui, laranjada, o de 169, e a curva verde, o de 186. Bom, então vejam um exemplo, se nós quiséssemos trabalhar aí com uma vazão de 8 metros cúbicos hora, e aí eu tenho ali um rotor de 186, então, para essa vazão com esse rotor, eu terei aqui no final 43, mais ou menos, deixa eu vetar de dois em dois, 42, 44, 46, 48, isso. Então, são 43 MCA de HMT, a altura manométrica total, que será oferecida pela motobomba, né, será de 43 para dar essa vazão. Se eu quisesse uma vazão menor, ela também oferece, ó, uma vazão menor, alcança, né, se eu tiver uma pressão um pouco menor, então, o que que acontece quando a gente faz um projeto, gente, não é uma coisa engessada exatamente o 8 metros cúbicos por hora, exatamente 43 MCA, não, a motobomba, ela vai, se ela, se ela no final, ela tiver um pouco menos de pressurização, ela vai oferecer mais vazão, porque são inversamente proporcionais. Agora, não, eu coloquei mais peças, mais conexões que não estavam previstas, e aumentou a dificuldade de empurrar essa água por dentro da tubulação, ou seja, aumentou a perda de carga, então, eu estou pressurizando mais, a motobomba está trabalhando mais pressurizada, ela vai oferecer menos vazão no final, tá, é isso que a curva de bomba mostra para nós, vejam, se a gente chega aqui a uma condição, ó, de 54 MCA de pressão, essa motobomba está trabalhando muito apertadinha ali, muito pressurizada, ela vai oferecer apenas a 5 m³ por hora de vazão, nesse caso aqui, tá, é isso que significa, então, olhando agora só para a curva verde, né, cada curva funciona da mesma maneira, ela representa um rotor diferente, mas o que eu quero que vocês observem, se ela estiver pressurizada dar 54 MCA, a gente vai alcançar aqui 5 m³ por hora de vazão, mas e se eu conseguir dar menos pressão nessa motobomba, conseguir tirar algumas conexões, ou, ah não, a altitude, a distância vertical de bombeamento não é aquela que, que imaginava-se, então, vejam, essa motobomba ainda conseguiria aqui, ó, com menos de 36 MCA de pressão, ela conseguiria oferecer o dobro de vazão, tá, então, dá para trabalhar de 5 até 10 nessa motobomba, né, nesse gráfico, de 5 até 10 m³ por hora, porém, lembra o ponto de funcionamento e a eficiência, né, de conversão de energia elétrica, então, a gente sempre recomenda trabalhar com valores mais no meio da curva, nem no extremo menor, nem no extremo maior de vazão ou de pressão, tá, mas agora vamos focar no rotor, então, tá, gente, quando eu trabalho com o rotor de 186, e eu, se eu estiver buscando essa vazão aqui, eu projetei meu sistema para oferecer 8 m³ por hora de vazão, ele vai oferecer para esse rotor 43 MCA, tá, então, somando todas as perdas de carga, somando tudo que vai pressurizar essa motobomba, essa motobomba tem a capacidade de empurrar 8 m³ por hora a 43 MCA na motobomba, na saída da motobomba, ok? Então, é isso que é para a gente entender aqui o gráfico, né? Mas vamos supor que eu não precisasse de toda essa pressão, vamos dizer que, ah, não, eu preciso dessa vazão, mas não precisa ser 43 MCA, poderia ser 36, tá, tá chegando, tá sobrando pressão no meu sistema, eu poderia trabalhar com uma pressão menor, ah, então, eu poderia comprar com um rotor menor, essa mesma motobomba, com um rotor de 169, ela teria uma necessidade de potência no eixo de apenas 4, então, caiu um CV de necessidade de potência instalada, tá, mas ainda assim, e se nenhum desses rotores se adequasse? E se o meu ponto ideal de funcionamento, ele tivesse mais no meio ali, em torno de 40, né, 39,5, 40 MCA, então, vamos dizer que você foi lá, projetou tudo, procurou a melhor combinação, a melhor combinação de vazão-pressão, e identificou que nenhuma se adequava exatamente ao que você precisava, então, existe a possibilidade de usinar o rotor, você compra a motobomba com o rotor, então, maior, né, de 186, e corta um pouquinho dele, no torno, tá, gente, não pensem que você vai tirar o rotor da motobomba em casa, prender lá numa morsa, e gastar esse rotor, porque qualquer milímetro que ficar desalinhado, um rotor que está girando a 1750, 1760 rotações por minuto, ele vai funcionar como se fosse um pneu de bicicleta torto, né, então, essa vibração aí vai danificar a motobomba, e além de perder a eficiência de conversão de energia elétrica em energia hidráulica, então, isso é feito no torno, tá, gente, aquela máquina que centraliza a peça e vai desgastando exatamente igual, né, então, você leva num torno mecânico, num torneiro mecânico e fala, olha, eu quero que você tire x milímetros desse rotor pra mim, de maneira igual, né, é isso que é usinar o rotor, tá, gente, cortar ele pra ele ficar menor, e aí você vai ter uma nova curva de bomba, mas como que eu descubro, então, exatamente esse ponto aí, e se eu não tenho um laboratório pra testar essa motobomba? Existem várias formas de testar uma motobomba a campo também, tá, gente, sobre vazão, medir o tempo, né, o volume pelo tempo, é possível fazer a campo, mas, vamos lá, mesmo que uma motobomba de grande porte, tudo depende do que você tem aí, por exemplo, um caminhão tanque graduado, você sabe qual é o volume dele, é possível fazer, tá, mas na prática ninguém faz, é trabalhoso, né, então, é só calcular, tá, gente, então, pra que eu descubra exatamente esse ponto, qual seria o ponto ideal de funcionamento, quantos milímetros eu tenho que cortar desse rotor? Então, nós temos a relação aqui, que é vazão 1 sobre vazão 2, é igual ao diâmetro 1 dividido pelo diâmetro 2, altura manométrica total, 1 dividido pela 2, é igual à divisão do diâmetro 1 pelo diâmetro 2 ao quadrado, e, quando eu falo de potência, é só dividir a potência 1 pela 2, isso vai ser igual à divisão, é a relação entre o diâmetro 1 e o 2 ao cubo, bom, essas três formulazinhas, elas ajudam a gente, então, nessa parte aí, de identificar qual é o melhor ponto de funcionamento, tá, gente? Então, vamos lá, quando que eu uso uma, quando eu uso a outra? Então, nós vamos fazer na prática um exercício, gente, ó, vamos pensar o seguinte, o irrigante comprou uma motobombo, para uma necessidade de vazão de 8 metros cúbicos por hora, vamos aproveitar essa curva que a gente estava vendo aqui nos slides anteriores, né? Então, ele tem uma necessidade, seja para a desidentação animal, se fosse o abastecimento urbano, né, de uma cidade, se fosse a irrigação propriamente dita, vamos dizer que a necessidade dele é uma vazão de 8 metros cúbicos por hora, ou seja, 8 mil litros de água por hora. E com o rotor de 186, aquela curva verde ali da nossa curva de bombas, consegue uma vazão, essa vazão, numa pressão de 43 mca, tá, então, altura manométrica total do sistema. Se tudo depois do instalado, gerar uma pressão na motobomba de 43 mca, ela vai, vai conseguir escapar dela, ser bombeado por ela, 8 metros cúbicos por hora. Se pressurizar mais, diminui a vazão. Lembra disso? É como se estivesse fechando um registro ali, né, gerando uma perda de carga. Então, a perda de pressão vai fazer sair mais água, reduzir a vazão. Bom, vamos lá então. Pensando naquela curva de bomba. Vamos dizer que, após a instalação, verificou-se uma necessidade de pressão de apenas 40. Então, tá sobrando 3 mca. Nossa, mas é muito pouco, né? Sim, é muito pouco, mas eu quero mostrar pra vocês o que que seria, então, a usinagem de um rotor e quanto que isso economizaria em energia ter o ponto exato de funcionamento. Então, pra que não, pra que você não precise fechar um pouco o registro, ou seja, se tá sobrando pressão, quer dizer que vai ter mais vazão do que você precisa, tá? Porque se a motobomba tá menos pressurizada do que você planejava, do que você tinha calculado, estimado, enfim, então tá sobrando um pouquinho de pressão, ela tá pressurizando menos, vai sobrar mais vazão. Lembra? Que não é uma curva, não é um valor engessado, é exatamente 8 com 43, não. Na curva, sim, mas se você, na hora que montou o sistema, a motobomba não tá pressurizada a 43, na prática, então vai sobrar um pouco de vazão, vai ter um vazão um pouco maior, é só você olhar lá na curva, né? Bom, então, o que que a pessoa teria que fazer? Se tá sobrando vazão, eu vou fechar um pouquinho o registro, né? Vou fechar um pouquinho, então, ela tá a 40 mca pressurizada, eu vou fechar um pouquinho o registro até chegar no 43, então vejam, eu tô forçando a motobomba a trabalhar um pouquinho mais pressurizada, eu fechei um pouquinho o registro pra ela trabalhar um pouco mais pressurizada com isso, vai ter menos vazão, né? Pra chegar nos exatos 8 m³ por hora. Mas ao invés de fechar um pouquinho o registro, e se eu usinar o rotor? E usinando o rotor, então, eu chego na condição do ponto ideal de funcionamento. Essa que é a ideia desse exercício, então, pra gente encontrar o diâmetro ideal, tá? Então, um exemplo aí pra encontrar o ponto de funcionamento, nós vamos pegar o rotor de maior diâmetro, de novo, o rotor de menor se usinar, não tem como, né, gente? Ele vai... Usinar é cortar o rotor, então, sempre vai diminuir. Mas vamos dizer que o ponto de funcionamento, então, no final, foi de 40 a inicial, olha lá. Então, tá aqui, né? 36, 38, 40, 42. Tá de 2 em 2, o risquinho do eixo Y do gráfico aqui. Então, vamos dizer que o ponto de funcionamento é 40, e não 43, igual o rotor de 186 oferecia, né, pra 8 metros cúbicos por hora, o rotor de 186 oferecia aqui com a pressurização da bomba a 43 MCA. Então, no final, ficou menos pressurizado, ia sobrar vazão. Ia sobrar vazão. Com o rotor de 186, veja, se a gente trouxe essa linha aqui na horizontal até o rotor, até a curva do rotor, ó, estaria vindo aqui no quase 9, né? Então, a vazão estaria acima do que a gente precisa. Então, meio metro cúbico por hora a mais, né? Então, meio metro cúbico seria o quê? 500 litros por hora a mais de água. Eu não preciso disso tudo. Então, como que eu faço pra trazer esse ponto de funcionamento pra cá? Eu preciso de um rotor intermediário entre esses dois, né? Então, 186 pra 169 vai ser um valor intermediário entre os dois, não necessariamente no meio, né? Aqui eu coloquei no meio só pra ficar mais fácil de visualizar a imagem, mas a questão é onde está o ponto de funcionamento em função da pressão e vazão. Então, gente, nós vamos ter uma nova curva. Se a gente levasse pro laboratório de novo essa motobomba com esse rotor usinado, que agora é um rotor que vai ter um valor de diâmetro em milímetros entre 169 e 186, porque ele foi cortado, né? Pegou o rotor maior e cortou, então ficou um valor intermediário. Então, se eu fizer o ensaio da bomba de novo, vai ter uma nova curva no gráfico. Então, vejam, a vazão é a mesma, né? Eu não quero mexer na vazão. O que a gente quer? A gente quer mexer no diâmetro em função da alteração que eu tive de HMT, de pressão. Então, é essa fórmula que eu vou usar, não é a fórmula de vazão. E se a gente quisesse mexer na pressão e não na... Se a gente quisesse mexer na vazão e não na pressão, então a gente usaria essa fórmula, ok? Bom, então eu vou usar essa fórmula aqui. De que maneira? Nós queremos... Nós tínhamos ali, né? Um 43 MCA, mas na verdade, quando instalou a motobomba, viu que ela estava pressurizada a apenas 40. Sobrou um pouquinho de pressão. Então, a pressão que eu tinha, 43 para o rotor de 186, então vejam, entra aqui com o valor de pressão e do tamanho do rotor e a pressão final do sistema, que foi um pouco mais baixa. Então, qual será o novo diâmetro do rotor? Então, agora a matemática básica, né, gente? Para que a gente, então, dividir aqui 43 por 40, elevei a meio, porque tirei o expoente que está desse lado aqui. Então, lembra, sempre que eu tenho o expoente aqui, para que eu tire o expoente daqui, eu elevo o outro lado do sinal de igual da minha ponta, da minha equação, ao inverso do expoente. Tem muita gente que extrai a raiz, tudo bem, mas basicamente é elevar o outro lado ao inverso do expoente. Eu digo isso porque nem sempre o expoente é raiz quadrada, raiz cúbica, né, então depende se está ao quadrado eu extraio a raiz quadrada, ok? Se estivesse ao cubo eu extrairia a raiz cúbica, mas nem sempre o expoente é um número conhecido, poderia ser até uma expressão matemática, x menos 1, o expoente, então seria 1 sobre x menos 1, tá? Enfim, só para lembrar, na matemática básica, para que eu tire esse expoente daqui, eu elevo o outro lado ao inverso do expoente. Foi isso que foi feito aqui, então. calculando 43 dividido por 40 elevado a meio, a 1 sobre 2, dá esse valor, 186 dividido por diâmetro, o que eu vou fazer? Vou passar o diâmetro que está desse lado dividindo para o outro lado multiplicando, e esse valor que então ficou multiplicando o diâmetro aqui eu passo para o outro lado dividindo. Lembra da matemática básica? Cuidado para não confundir isso. Então, 186 dividido por 1,0368 deu um diâmetro de 179.4. Então, esse é o diâmetro final do nosso rotor para que ele trabalhe no exato ponto de funcionamento ali, olhando a curva de bombas e as condições de instalação que a gente tinha. Bom, gente, aí a gente pode pensar assim, né? Então, está lá o rotor de 186 com a linha verde, o rotor de 169 com a linha amarela, e o que seria então um rotor de 179, aquele rotor intermediário que a gente calculou o exato diâmetro que ele precisaria ter para oferecer aquelas condições que a gente estava colocando. Bom, mas qual que é a importância disso? Será que tirar alguns milímetros vai impactar tanto? Vamos ver? Então, é o seguinte, agora a gente pega a fórmula de potência e vê, ao mudar de um rotor de 186 para um rotor de 179.4, o que isso vai impactar, gente, na potência instalada, na necessidade de potência do nosso motor. Veja, poderia trabalhar em CV, mas eu vou colocar já em quilowatt, tá? Então, o rotor de 186, ele tem uma exigência de 3.7 quilowatt no eixo, e aí eu quero saber qual será a potência 2, né? Se eu diminuir o diâmetro, vai diminuir a necessidade de potência. Então, substituindo, fazendo as contas aqui, nós chegamos a uma necessidade de potência agora no eixo de 3.32 quilowatt, ou seja, nós economizamos quanto? Nós tínhamos um rotor de 186 que ia trabalhar com uma necessidade de potência de 3.70 quilowatt, e agora o novo rotor, o zinado, cortado, que é o mesmo rotor de 186, mas cortado, diminuído o diâmetro, que caiu para 179.4 milímetros, que tem uma exigência ali no torque, no eixo, na potência instalada de 3.32. Isso dá um equivalente, uma potência economizada de 0.38 quilowatt. Isso é muito? Isso é pouco? Bom, vamos pensar da seguinte maneira? 0.38 quilowatt em 21 horas de funcionamento, e lembrando, por que que geralmente os projetos de irrigação são calculados para 21 horas? Por causa do horário de pico, né gente? Então, das 6 da tarde às 9 da noite, que é aquele horário que as pessoas nas cidades, principalmente, chegam em casa. Então, muita gente aglomerada que vai chegar a ligar a lâmpada, ar-condicionado, ventilador, tomar banho, enfim, é o horário de pico que nós temos de consumo, né? Então, é assim, vamos dizer assim, é o acordo é feito com as concessionárias de energia para que você não ligue motores elétricos nas áreas rurais ou até industriais nesse horário, porque já tem um horário de pico que sobrecarrega as redes, pode dar uma pane no sistema, pode dar blackouts, né? Então, você não liga das 6 às 9. Agora, e se eu quiser ligar? Posso? Pode. Você vai pagar uma multa bem salgada que talvez inviabilize seu sistema, né? Então, isso tudo é monitorado e depois na parte de chaves de partida e tal, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. mas, então, você evita ligar nesse período. Ah, mas e se eu tenho minha geração própria de energia? E se eu tenho fotovoltaica? E se eu tenho um gerador para funcionar nesse momento? Ok, tudo bem, porque você não pode ocupar a rede para não sobrecarregar a rede no horário de pico e ter problemas maiores ali em toda uma região. Então, por isso que os projetos de irrigação são sempre calculados em 21 horas, mas lembrando, depende se é você mesmo que vai gerar a sua energia nesse período. Enfim, se você tem essa energia, seja no sistema de baterias, que ainda não é tão viável para sistemas de grande porte, ou se você tem um gerador para funcionar nesse horário, seriam 24 horas. Mas, então, está lá. Só de reduzir o rotor, você está economizando uma necessidade de potência no eixo, está economizando 0,38 kW. Isso em 21 horas de funcionamento por dia dá quase 8 kWh. 7,98 kW por dia economizado. Então, se nós transformarmos isso aqui em custo, vamos pegar um valor de R$0,45, R$0,45, R$0,45 por kWh. Então, se esse for o custo, e claro que isso depende do horário de uso e tudo mais, mas vamos só para fazer uma conta transformando isso em dinheiro, um custo. então, por dia você teria uma economia de R$3,60, R$3,60 por dia só por usinar o rotor, só pelo preciosismo, pelo capricho do projeto de identificar exatamente o ponto ideal de funcionamento. Então, eu te falo assim, compensa, não compensa, R$3,60, R$3,60 por dia. Quantos dias no ano você vai estar economizando esse valor? Então, às vezes, o trabalho que é abrir a bomba, retirar o rotor, levar num torneiro mecânico e usinar para chegar exatamente no ponto de funcionamento, ele se paga. Bom, então era isso a aula de hoje, pessoal, muito obrigado.